Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Tudo certinho? Eu vim aqui para responder a pergunta da dona Maria. Eu vou falar da dona Maria, que eu esqueci o nome dela. O esposo dela tem uma 651, uma motosserra da Steel 651. Uma motosserra de, falar a verdade, uma motosserra top. E ela está, o meu esposo dela está enfrentando uma situação seguinte. O óleo de lubrificação da corrente está acabando antes do combustível. Isso é um problema. Como eu resolvi isso, dona Maria? Existe uma peça responsável por sugar o óleo do tanque do reservatório ali e jogar na corrente. Essa peça se chama bomba. Que nada mais é, eu vou pegar um modelo. Essa pecinha aqui. Essa peça, ela tem um registro. Como se fosse um registro. Esse parafuso aqui, dona Maria. Esse parafuso vai para frente e vai para trás. Então, ele é o responsável por delimitar a quantidade de combustível que essa índice é mais ou menos. Existem alguns modelos de marca, de motosserra, que não tem ajuste. Ele vem um ajuste pleno. Um ajuste contínuo. Então, dona Maria, eu vou mostrar na máquina para vocês como que funciona. E eu vou dando dicas para vocês se a tua máquina não tem um ajuste aqui para você delimitar mais óleo lubrificante e menos. E óleo lubrificante, eu uso óleo queimado. Porque hoje mesmo, como eu já estive no estilo, eu vi que está R$28,00 com um litro. Então, vou virar aqui, dona Maria, para a máquina e já seguimos o bairro. Olha, dona Maria, aqui, esse desenho, aqui tem o desenho de uma corrente de motosserra. E aqui tem um risco menor, aqui tem um risquinho maior. O que isso quer dizer? Olha lá, o menor e o maior. Se eu girar aqui, está no menor, está entrando menos óleo dois tempos para lubrificação. Se eu fizer isso aqui, está entrando mais óleo dois tempos para lubrificação. Então, dona Maria, manda seu esposo dar uma olhada neste parafuso da bomba aqui, tá bom? Então, você vai fazer o seguinte, você vai fazer o ajuste que for necessário aqui para você. Porque o ideal é os dois terminar junto, tá bom? Os dois têm que terminar junto. Por quê? O que acontece? Se, por exemplo, o óleo termina antes e tem gasolina no tanque, a tua corrente está trabalhando sem o óleo lubrificando, o que vai acontecer? Vai acabar com a tua corrente, com o conjunto corte, vai judiar do pinhão, vai judiar de um monte de galera. Então, eu vou pôr o celular ali, agora a senhora já entendeu, passa para ele essa informação. Aqui é mínimo e aqui é máximo. Então, você pode fazer a variação. Pensa que isso aqui é um registro, tá? Aí, fica a flechinha aqui, ó. Olha lá, ó. Um desenho de um dente de corrente. Aqui menor e aqui maior. Você vem aqui, ó. Beleza? Vou te explicar ali alguns detalhes a mais. Então, pessoal, para terminar a explicação aqui. Se a tua motosserra está acabando o óleo antes, antes do combustível, é um problema. Sabe por quê? A tua corrente está trabalhando sem lubrificação. Ah, é por pouco tempo, porque logo vai acabar. Cara, esse pouco tempo é o suficiente para o quê? Porque a tua corrente, ela vai ficar dura. Vai ficar tentando erguer você para cima de tudo que ela fica. E o dia do pinhão, e o dia da embreagem, e o dia do sábio. Então, é o dia de tudo. Então, o que é o ideal? Que eles acabem junto. É, mas Paulinha, a minha motosserra, ela não está lubrificando direito. Você tem que ver que alguns modelos, a lubrificação dela, o tambor enrosca dentro de um ganchinho, de uma molinha, do sem fim. Pode ter quebrado a perninha do sem fim ali. Não está lubrificando. Beleza? Ah, tranquilo. Paulinha. Ah, não foi isso. Ah, se for o modelo, por exemplo, dessa 380, 381, tua embreagem pode ter sido gasta e derreter essas roscas dentadas aqui. A embreagem gasta, aquece o tambor, derreta isso aqui. Então, uma série de coisas que eu já falei para vocês. Então, mas Paulinha, minha máquina não tem ajuste para a lubrificação. E agora, Pia? Então, se acabar o óleo morante, se a gasolina depois vai ferrar minha corrente, meu conjunto corte ali, vai judiar do motor e tudo. Sim. O que você faz? Você não tem. Você não tem ajuste? Porque alguns modelos que eu conheço não tem ajuste. Você faz o seguinte. Você enche o reservatório de óleo lubrificante. Qual que é o óleo que você usa, Paulinha? O Paulinha usa óleo queimado. Porque hoje eu fui comprar na Steel uma garrafa de 1 litro de lubrificante 28,90. 1 litro não dá para fazer nada para mim. Eu já gasto de 5 litros por dia a mais. Então, 1 litro da queda não dá para fazer nada. Eu uso óleo queimado. E dá super bem. Só que eu tenho que filtrar ele antes. Vamos continuar o papo. Paulinha, minha máquina não tem lubrificação. Como que você vai me ajudar a resolver? Simples. Se o teu tanque... Vou supor... Ah, Paulinha. Meu tanque da minha máquina é 700 ml. 700 ml. Ah, beleza. Sabe o que você vai fazer? Você vai colocar só 600 ml. Porque daí, já que está acabando antes o óleo lubrificante, como se colocou menos gasolina no tanque, provavelmente vai acabar todo mundo junto. Entendeu? Faça sim. Então, se não tem ajuste de óleo e está acabando antes, amigo, coloque menos gasolina no tanque. Porque é melhor que... Ah, era para mim trabalhar, por exemplo, 20 minutos com um tanque de combustível. Ah, então eu vou trabalhar só 17 minutos. Mas, pelo menos, você não estragou o conjunto corte. Conjunto corte, pinhão, embreagem, sabre, uma galera, gente. Então, curta o canal. Tamo junto. Dona Maria, manda teu esposo pegar 651 lá, que é uma baita de uma serra. É coisa boa essa serra, viu? É louca de potente. Ajusta aquele parafuso ali, tá bom? E vocês que não tem, coloca menos gasolina no tanque completo. Eu deixo sempre a minha máquina no máximo de lubrificação. Principalmente para desdobro, cara. Eu deixo ela lubrificando bastante, tá? É isso que eu faço. E, geralmente, eu não encho o tanque até a boca. Eu sempre deixo um pouco a menos. Acaba bem certinho. Abraço do Paulinho. Tamo junto. Curta o canal.